Veja bem, eu ganho mil reais, eu pago 800 de aluguel. Força, água, se eu não correr atrás do que comer, como que eu vou comer? A gente tá indignado, porque a gente tá, é o que eu falei, um vizinho nosso tá conseguindo pegar, que a gente sabe que não precisa, e a gente tá aí, ó, espera a resposta de uma, espera a resposta de outra, né? Muita gente ainda até zombando da nossa cara, ah, não conseguiu agora, consegue na próxima, entendeu? Quem tem necessidade, tem pressa, gente. Denunciei pra você aqui as pessoas que tem vínculo político lá no PICERNO, que entrou na lista do sorteio, tem pessoas aqui que estão no sorteio, que você ainda não foi verificado, não tirou, que é parente de político. Agora, as pessoas que estão precisando... Você é prova, e tá aqui o Renato do Varalhinho, que é prova também. Teve uma denúncia, que foi um rapaz da Codê, que fez a denúncia aqui. E a pessoa foi necessária. Não, isso, mas a pessoa foi provável. E os do PICERNO, que foi tirado todos do PICERNO? O Pródio, veja bem, a gente tem que fazer a visita. Se chegar lá e precisar daquilo que a pessoa não mora, a gente tem que ter prova pra poder fazer a pessoa. É você que faz, você foi narrador do PICERNO? Não são todos, eu que faço assistente social. Porque a pessoa... Porque a pessoa... Normalmente as condições são algumas... Então, é isso que é injustiça. As pessoas que moram no PICERNO, que não precisam, pega a casa. As pessoas que moram aqui, pagam o lugar, que tem, votam com as coisas. Por quê? Porque tem que ir no político. A partir da publicação da lista, nós tivemos algumas denúncias que nós estamos investigando. Duas, nós conseguimos documentalmente comprovar. É importante que a gente ressalte que a gente precisa comprovar documentalmente, porque senão a gente não pode fazer a exclusão da pessoa. O programa Minha Casa Minha Vida é um convênio do governo federal, tá? Então, toda aprovação é feita pela Caixa Econômica Federal. A prefeitura tem que fazer uma pré-seleção e encaminhar pra Caixa Econômica Federal, tá? Uma lista de pessoas, tá? Essas pessoas podem ser aí os... São, no caso, os titulares e os suplentes. Por que a lista de suplentes? Porque se a pessoa não atender algum requisito do programa Minha Casa Minha Vida, ela, o suplente, vai entrar no lugar dela. Ocorre o seguinte, as regras não são determinadas pela prefeitura, as regras são determinadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, se a pessoa ultrapassou um real a renda, cinco reais, ou tem problema de gestão do cadinho, ou já foi mutuário do programa, pegou algum outro programa habitacional, então, ele é automaticamente excluído. O que ocorre? A pessoa, muitas vezes, ela pode até apresentar pra gente que um holerite falso, ou então, ela apresenta um holerite que o salário dela é mil e quinhentos reais. Mas ela faz hora extra, ela tem décimo terceiro, ela tem... E a Caixa faz a verificação como? Ela faz a verificação com o RAIS, que é o Imposto de Renda, ela faz a verificação com o FGTS, ela faz a verificação com a movimentação financeira, com a movimentação bancária da pessoa. Ou seja, ela faz um estudo mais avançado. Mais avançado. Por isso que, qual é a orientação que nós tivemos? Veja bem, é um indiferimento da Caixa. Então, a gente recebe o protocolo, junta o Cadastro Único, que é a entrevista da pessoa, manda pra Caixa e a Caixa vai dar resposta. Até porque, muitos declararam no Cadastro Único uma renda e assinaram essa renda. E agora, talvez por desconhecimento do programa, estão querendo alterar a renda. Não pode. Não pode. Obrigado.